Muito obrigado, Sr. Presidente, em cumprimento, Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, Sras. e Srs. Deputados. A 2 de Janeiro de 2020, fui informado telefonicamente pelo Chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, que se encontrava no estrangeiro, que havia uma denúncia relacionada com o militar da nossa Força Nacional destacada, da Missão da Minusca, das Nações Unidas, na República Centro-Africana, e que ele tensionava a encaminhar a denúncia para a PJM. Concordei com o procedimento. Na semana de 6 de Janeiro, falámos brevemente, em pessoa, sobre o assunto, que, entretanto, já tinha sido encaminhado para a PJM. Voltámos a falar do assunto a 13 de Fevereiro, por ter havido uma denúncia envolvendo um segundo militar, também encaminhada para a PJM. Foi-me verbalmente transmitido que a denúncia dizia respeito ao legado contrabando de diamantes e que os militares referidos já não estavam no terreno. Não me foi transmitida nenhuma referência a ouro estupefaciantes ou associação criminosa, algo que vi posteriormente referenciado na comunicação social. Apenas recebi a indicação de dois casos, aparentemente isolados, de alegada conduta individual ilegal. A comunicação foi verbal e concisa nos dois casos, não havendo, nesse momento, elementos que permitissem considerar se as elegações eram fundamentadas ou se eram espúrias, nem nos competindo chegar a conclusões sobre essa matéria. Foi neste contexto que enquadrei o tratamento das denúncias, de acordo com a sua exata natureza. Não voltei a ter nenhuma informação sobre o assunto até o 8 de novembro de 2021, dia em que soube, através da comunicação social, da Operação Miríade, envolvendo centenas de agentes judiciais e vasta, alegada atividade criminosa. Repito, não tive nenhuma outra informação sobre esta matéria, entre os indícios frágeis do início de 2020 e a dimensão totalmente transfigurada da investigação, que foi revelada a 8 de novembro de 2021. Os elementos disponíveis no início de 2020 eram, efetivamente, muito escassos. Apesar da incerteza sobre a solidez das denúncias, impunha-se a transmissão dos elementos pertinentes para as autoridades judiciais. E nestas circunstâncias, o meu objetivo, enquanto responsável político, se entrou-se em ter a certeza sobre o devido encaminhamento da informação às autoridades competentes, garantindo que o caso não caísse no esquecimento ou que fosse perdido em burocracias ou corporativismos. E, na verdade, foi precisamente isto que aconteceu. Como se pode verificar, não houve quebras de reserva e, ao longo de cerca de 22 meses, as autoridades judiciais fizeram o seu trabalho sem fugas de informação e sem qualquer forma de comunicação comigo. Em suma, foi respeitada a necessária divisão de poderes. Desencadeado o procedimento para a investigação pelas autoridades portuguesas, comunicou-se às Nações Unidas que estava em curso uma investigação por atividades ilícitas. A comunicação às Nações Unidas representa o cumprimento de uma obrigação assumida pelo Estado português no âmbito do Memorando de Entendimento entre as Nações Unidas e Portugal sobre a MINUSCA, especificamente o artigo 7.11 desse Memorando de Entendimento, que estipula que, havendo indícios de que um membro do contingente nacional poderá ter tido uma atuação ilegal, as Nações Unidas deverão ser informadas e o caso deve ser entregue às autoridades judiciais para a devida investigação. Ou seja, a comunicação às Nações Unidas impunha-se em função das regras que enquadravam a participação nacional na MINUSCA. Em termos de conteúdo, a comunicação para as Nações Unidas teve o cuidado de utilizar apenas informação muito genérica. Especificamente, explicou-se que tinham chegado denúncias de alegados crimes económicos por parte de militares portugueses, que esses militares já não se encontravam no terreno e que o assunto tinha sido entregue às autoridades judiciais portuguesas. A comunicação dizia ainda que a matéria se encontrava sob segredo de justiça. Para chegar daqui, quero sublinhar três constatações claras. Primeira constatação, as Forças Armadas reagiram de forma exemplar, tratando o assunto com sobriedade e celeridade, entregando à Polícia Judiciária e Militar todos os elementos pertinentes. Ninguém foi protegido, ninguém recebeu tratamento especial, não houve hesitações ou tregiversações. Segundo a constatação, o assunto recebeu o devido encaminhamento na esfera judicial e não foi objeto de fugas de informação, nem do sistema judicial, nem da parte das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa Nacional. Todos temos consciência de que nem sempre é assim e julgo que temos todos o dever de reconhecer que o sistema funcionou de forma exemplar. Constato ainda que as instruções claras dadas por mim ao Diretor da Polícia Judiciária e Militar no início do meu mandato, quanto à observância irrepreensível de lealdade institucional, foram devidamente compreendidas, nomeadamente com a transferência leal desta investigação à Polícia Judiciária, segundo as instruções do Ministério Público. Terceira constatação, o relacionamento com as Nações Unidas foi gerido exatamente de acordo com as regras estabelecidas, salvaguardando a elevada confiança e prestígio que o nosso país merece em matéria de missões de paz. Posso ainda acrescentar que recebi da parte do Almirante Sengfa a indicação de que tinham sido tomadas medidas de prevenção de eventualidades delituosas. Sobre o tratamento político dada a esta matéria, a informação que foi recebida e encaminhada para a PJM não carecia de qualquer forma de tratamento político. Perante factos criminosos, sem relevância política, não considerei que se impusesse uma informação ao Primeiro-Ministro ou ao Presidente da República. Centrei a minha atuação no entendimento de que, perante um aparente caso de polícia, importava garantir que os factos fossem devidamente encaminhados para as autoridades competentes em sede judicial. A 8 de novembro deste ano, o assunto apareceu na comunicação social com uma configuração e uma escala radicalmente diferentes daquilo que tinha sido a denúncia entrega às autoridades judiciais 22 meses antes. Evidentemente, o trabalho das autoridades judiciais ao longo desses 22 meses permitiu percepcionar um nível de alegado atividade criminal muito mais vasto, envolvendo um universo muito mais amplo de pessoas, entre militares, ex-militares e civis. Para além da escala, a própria natureza da atividade criminal era também muito distinta, no sentido de se postular agora a existência de uma rede sofisticada e complexa que, para além do tráfego de diamantes, incorria em várias outras atividades criminosas, algo que não era vislumbrável antes. A Lei de Defesa Nacional, no seu artigo décimo número 1, a linha B, estabelece que o Presidente da República tem o direito de ser informado pelo Governo sobre a situação das Forças Armadas. Procuro tudo fazer para corresponder, no âmbito das minhas competências, a esta responsabilidade. Como facilmente se depreende, o exercício deste dever requer uma constante reflexão sobre quais os temas que têm relevância suficiente para levar ao conhecimento do Sr. Primeiro Ministro e, através dele, ao Sr. Presidente da República. Neste caso, registra-se um descompasso muito significativo entre aquilo que eu sabia no início de 2020 e aquilo que eu passei a saber a 8 de novembro deste ano. O que eu soube a partir de 8 de novembro teria merecido, da minha parte, sem qualquer dúvida, um juízo claro quanto à necessidade de informar o Primeiro Ministro e o Presidente da República. A informação que me foi dada no início de 2020 era de caráter ainda muito pontual e especulativo, matéria manifestamente insuficiente e débil para eu poder levar às instâncias superiores. Sublinho aqui, portanto, por ser um tema de relevância política, que nunca houve qualquer intenção de sonegar informação ao Primeiro Ministro ou de desrespeitar o direito do Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, a ser informado pelo Governo acerca da situação das Forças Armadas. Permitam-me agora uma referência a uma matéria que tem sido objeto de bastante interesse, apesar de ser lateral. Nunca pedi ou recebi pareceres jurídicos escritos. A minha atuação foi, no entanto, sempre orientada de acordo com um entendimento jurídico claro sobre aquilo que se impunha nestas circunstâncias, em um caso restrito à conduta de dois militares, sendo primordial garantir a integridade da investigação judicial e o segredo de justiça. Quero, no entanto, sublinhar que aquilo que me levou a não informar o Sr. Primeiro Ministro e o Sr. Presidente da República foi o juízo sobre a natureza da informação recebida por mim, conforme já explicado. Procurei agir de forma pragmática e zelosa, com o duplo objetivo de, por um lado, preservar a investigação da denúncia e, por outro, preservar a imagem de Portugal e das Forças Armadas junto às Nações Unidas. Finalizando, considero que o essencial deste caso é o seu desfecho e, por isso, congratulo-me com os avanços da investigação levada a cabo pelas autoridades competentes, sem ruído e sem agravar a lesão na imagem das Forças Armadas. Felicito as Forças Armadas pelo modo exemplar como desempenharam a sua missão, interpretando de forma irrepreensível o seu dever e contribuindo para a prosseguição da justiça. Senhores Deputados, a tentativa de aproveitamento político deste caso desvia-nos do essencial, nomeadamente do reconhecimento de que as instituições funcionaram com tranquilidade e reserva e respeitando a necessária separação de poderes. Muito obrigado.